O bairro Emerêncio terá mais uma rua asfaltada. Depois do asfaltamento da Rua 20, agora chegou a vez da Rua 18 receber essa importante obra que vai facilitar o trânsito pelo local. A obra de asfaltamento foi oficializada pelo prefeito Jair Martins, que assinou o contrato com a empresa que vai realizar os serviços. Nós conseguimos uma emenda com o senador Jader Barbalho, através do antigo Ministério da Integração Nacional, hoje desenvolvimento regional, uma emenda para o asfaltamento da Rua 18 no bairro do Emerêncio. Então hoje nós estamos assinando o contrato com a empresa vencedora e eu acredito que agora a gente vai depender só do Ministério dar o ok, porque você faz a licitação, assina o contrato, insira no sistema e o Ministério lhe retorna com o ok. Mas não é caixa econômica, é direto com o Ministério, então não deve demorar. Eu acredito que por esses 60 dias já está liberado para que nós possamos asfaltar a Rua 18 partindo da Avenida Fernando Guilhom até a Rua 11. O prefeito acrescentou que, de acordo com o projeto de recuperação e asfaltamento das ruas da cidade, nos próximos dias mais vias públicas de outros bairros serão asfaltadas. Estamos correndo atrás de recursos para fazermos a outra parte após a Rua 11, que seja ali na Vila Nova. Nós estamos trabalhando para podermos dar um avanço na infraestrutura do município de Conceição do Araguaia. E a gente tem um problema sério, eu não estou aqui fazendo discurso político, só que, além de nós fazermos os novos, a gente está tendo que consertar os antigos. Porque, vejam bem, quando foram calçar algumas ruas em Conceição do Araguaia, fizeram aqueles calçamentos a toque de caixa, urgente. Então, algumas ruas, elas ficaram com o nível mais baixo no meio da quadra. E o que ocorre é o seguinte, é o acúmulo de água. Então, algumas ruas nós estamos tendo que arrancar o asfalto e colocar um asfalto novo. Mas, com fé em Deus, nós ainda temos praticamente dois anos de mandato pela frente e muita coisa iremos fazer nesses dois anos. E o que a gente tem que deixar bem claro é que o prefeito trabalha os seus dois primeiros anos fazendo os convênios, buscando os recursos para, a partir daí, começarem a executar as obras.